no vídeo anterior eu falei né a raiz de taboca eu mostrei a taboca tem que ser taboca madura a raiz aí ó fazer chá para os rins ó está curando aqui na roça pessoal que está com problema renal esse aqui que está curando raiz de taboca mas só que a taboca tem que ser madura olha como é que sai um raizão que legal parece um mandioca uma série rápida remédio para os rins